Fala galera, vamos dar uma explicadinha aqui sobre os TBI's hoje tá, show de bola, corpo borboleta, certo, isso aqui é um corpo borboleta de um Toyota, certo, basicamente esses corpo borboleta são as mesmas coisas, certo, só muda as suas engrenagens dentro, você vê por fora, aqui é de um New Fiesta, certo, você vê isso assim, por fora, é basicamente a mesma coisa, mas muda as engrenagens, o sistema, certo, esse aqui é do New Fiesta, certo, esse aqui é do Toyota, como eu já falei, Toyota Etios, mas vai para o Aris também, beleza, é, aqui é do New Fiesta, do EcoSport, do Focus, desses carros mais novos, certo, basicamente isso é a mesma coisa, certo, esse aqui é de um Palio, beleza, esse aqui é de um Palio, ó, Muda só questão de tomadas, de tomadas, esse aqui é um Palio, esse daqui, esse aqui é de um, é, coça, 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 coça classique, certo, ele é mais robusto, mas basicamente são as mesmas coisas, mesmo sistema de acionamento, funcionamento, beleza, galera? Você só vai agradar, que não時間 extremamente e não seja confortável, vocês são as mesmas... at distante é só for aí, então...